O que é o meu amor? Eu bobo, fiquei sem entender nada E disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor pra outro Agora eu fiquei no sufoco Mas sei, mas sei Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém Eu bobo, fiquei sem entender nada E disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor pra outro Agora eu fiquei no sufoco Mas sei, mas sei Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Oh, 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 oh O que é isso?